Bom galera, mais um vídeo daqueles né, das nossas percepções, minha opinião aqui de proprietário né, vocês gostando desses vídeos, são 10 horas, cheguei agora do rolê, descobri aqui novas funcionalidades né, eu gosto de comentar no canal essas engenhocas, ideias, eu gosto de chamar assim né, estamos aqui com uns 8 dias com o carro, queria falar que eu gostei, de novo né, já tem muitos vídeos aí, mas como eu disse apareceu outras coisas, esse pratazinho como tá mais iluminado hoje, olha só, a câmera não pega galera, ele tá tipo um nardo, tipo aquela cor da moto, na câmera tá meio branco né, não sei se com flecha melhor, tem um hóspede aqui atrás no quarto, bom galera, resumir aqui, o que me chama atenção né, repetir aqui algumas coisas e falar umas novas, gostando do farol neblina, que ele é muito forte, mas é amarelo né, vocês pedem LED, o rapaz lá da Ford não respondeu ainda, que eu quero botar o porta copo, e a lâmpada de caçamba, no mínimo, quando a gente for botar o couro eu peço lá de novo, pessoalmente, e dou um puxão de oria neles, nem com canal, que eu sei que sou pequeno, mas nem com canal, o cara não atende né, sei não viu, e queria dizer que eu, como eu disse, eu vou repetir umas coisas né, o negócio aqui do pé é muito forte, gostei muito, o DS10 eu tinha que enfiar o pé lá, quando eu tava de sapato, cara aqui, sem nem explicar galera, ele é todo, ele parece que abre tudo aqui no pé, ele fica até mais fraco aqui um pouquinho, mais gela, todos gelam muito, aí tem aquela questão lá do, o 1 galera, ele é muito forte, você bota no 1 e pode sair no carro andando ali, ouvindo o som aqui, com 1 minuto tá pedrando tudo, aí você vai ter que, hoje eu tava usando aquele, aquele circulador né, eu tava usando esse aqui, pra entrar o vento de fora, entendeu, e deixa eu acender a tela aqui, não sei se a luz atrás acende, acende ó, com o LED, é porque tá no automático, deixa eu ver se fechar aqui, é legal ó, descobrindo agora esse aqui ó, aquela meia luz fraca né, tá na segunda posição, aí ele fica aceso ó, quando eu boto na posição 0, ele aumenta o de fora e apaga o de trás, é bom a gente, a gente conhecer o carro galera, ó já ia baixar ó, tá no 1 ó, ó, 0, off, gravi o pendrive hoje, muita boa qualidade, mas não pegou o DVD né, olha aí galera, no 1 ó, no pé ó, bora ver se a gente escuta alguma coisa, cara é incrível, é só vendo, atrás é fraca, mas como eu disse, quando passa um minutinho, ó tá até fechada ó, a jararaca fecha, é, o compartilhamento de localização, dá, mostrou alguma coisa aí, que não sei o que é, no vídeo eu vejo, é, eu dou um pause no vídeo quando eu for editar, ó, aí, retrovisor é muito bom, muito grande, os painéis são show, ligeiro, não aconteceu mais o lag lá né, bora ver se atualiza aqui, atualização de software, a gente tá buscando, acho difícil isso aqui atualizar, só quando a Ford tiver um BO grande, de graça né, não vai, se bem que tá embutido no valor do carro né, o carregador de indução é muito quente galera, não sei se a limita de sair uma aqui, aqui tem uns buraquinhos aqui dentro, eu mostrei lá né, tô editando hoje aqueles vídeos lá, recebendo o carro, recebendo o carro, eu nem, não fiz nenhuma capinha de vídeo, vou ver se eu faço tudo hoje, aí, não sei se a limita de sai vento aqui, essa daqui não sai, aí no resto a gente sabe, não vou falar isso aqui não né, que a outra tem uma gaveta, é couro né, enfim, tô falando aqui as coisas que me agradou muito e, eu vou já chegar nas engenhocas aqui, eu gosto de chamar engenhocas, é que eu não sei a palavra, o som é pancada galera, os pelos das pernas tremem, pancadão mesmo, grave grande, grosso, bum bicho, vibrando mesmo os retrovisores de, 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 não sei, não sei se chega a balançar retrovisor, é, bora lá, falar o, as novidades né, de noite ele, no pisca ele, eu mostrei no vídeo passado lá né, que quando pisca, ó o LED apaga ó, ó, é diferente de noite galera, apagou aqui, é que tá na posição zero né, eu vou ter que fazer um vídeo com, trazer o tripé galera, eu acho que eu vou pegar um tripé, pra amanhã mesmo, acho que eu vou testar o, o 4x4 e o, diferencial blocante, lá no obstáculo em X né, lá no cedro a gente, a gente tem uma rampa massa, e aí dá pra gente testar tudo isso, é, uso um de 5x, não é, outra coisa que ele tem, aquele negócio, eu não sei como é o sistema ainda, eu acho que é quando abre a porta traseira e fecha, aquele negócio de, você esqueceu algo no banco traseiro, ele, ele apita aqui bem alto, quando você esquece um bebê, alguma coisa, alguma compra né, ele tem aquele aviso, que a gente viu no Reknox, ele tem outra coisa aqui muito legal, é que eu esqueço galera, é ao vivo aqui, vidros, travas, outra coisa aqui antes, se vier, se eu me lembrar pronto, bora falar essa que eu tô lembrado, exemplo aqui ó, cheguei e entrei no carro, liguei a chave, até os 5km, eu não medi né, mais ou menos, devagar ele, não precisa parar o carro não, ele deixa eu mexer ali, na lupa e tal, a impressão que eu tive né, mas aí, você andando ele não deixa você mexer nem a pau, negócio de segurança do motorista né e tal, vocês sabem como é né, aí tendo um passageiro, não sei se é pela porta ou é pelo peso aqui no banco, entrou o passageiro, aí pergunta, você é o, tem vezes que pergunta, mas tem vezes que, ele já sabe né, enfim, eu tô destrinchando, depois eu, eu faço um, um vídeo calmo, aí pergunta, você é o passageiro? sim, aí ele libera tudo, e se eu entrar aqui sozinho, nem pergunta, ele não deixa eu mexer, entrando alguém, tem vezes que pergunta, tem vezes que, já deixa livre né, a pessoa botar a lupa do pendrive, cadê o pendrive? aí ó, ó, aqui parado, ou uma velocidade baixa, posso vir aqui ó, botar a lupazinha, botar aqui, algo, a lupazinha de novo, vai ter esses, não gostei dessas voltas todas que dá né, ó, chão de avião, aí se eu voltar, ó, ele volta pro começo da, ele, por exemplo, ele pode entrar aqui ainda né, podendo tá selecionado aqui a pasta, não sei, não sei se eu tô apanhando mesmo, ou, era pra rolar aqui ó, se rodar aqui, e, e navegar né, que a S10 era assim, eu, eu rodava esse botãozinho, ele, ele rodava tudo né, aí eu selecionava pra dentro, e aquela questão também do, do ar que eu falei ó, eu tenho que levantar aqui, que é muito pequeno acertar esse botão, que já é legal ó, tirar do pé, botar no pé, já mostrei a animação toda né, pois é galera, acho interessante, eu gosto de falar essas coisas né, de modéstia parte, eu gosto desse, desse canal por isso também, amanhã, eu vou mostrar detalhes como é, ó, aqui é vazado né, essas, essas, coisas aí que eu gosto, os outros canais eu já disse né, tem, controle de estabilidade, aquele, a motorização, eficiência energética, não sei o que né, quero mostrar, aqui no nosso, a gente mostra assim bem, ó, a textura, eu vi que a completa aqui é um black piano, é linda, mas aqui é bonito prata, completa aqui é um couro, tem uma linha, depois a gente vê tudo, é isso, acho que eu esqueci alguma coisa, mas, muito legal o botão de trava, no passageiro ali, mostrar aqui as luzes acesas, eu ainda nunca peguei um, um carro com couro aqui, merecia viu, a Ford aí, ficava de luxo, será que a limita de tem, mas os plásticos da, da Ford são muito bons viu, você sente ali grudo o dedo ó, esse aqui já é mais liso ó, esse aqui já é mais, ainda assim aparenta um, não sei se é pela textura, aparenta um requinte né, não é aqueles plásticos de, de voo que dizem né, de onyx né, pronto, mas é isso, eu acho que não esqueci nada não, o LED muito bom, o ar muito bom em toda saída, eu tinha achado aqui fraco, mas agora, eu tô querendo que, eu queria que fosse fraco esses daqui, gela muito, farol galera, dá medo de dar luz alta no, ó, olha ó, parece que vai, dá a impressão que você vai derrubar o motoqueiro, ou virar o carro da frente, imagina aí ó, você tá aqui no semáforo, no canto é o motoqueiro ali, você dá um, olha ó, é porque ele tá perto galera, mas ele, sem essa parede aí, ele abrange mais ainda assim ó, as placas lá na frente ilumina tudo, é, nunca pensei, e é o LED espelhado viu, se fosse o LED canhão, eu era, eu sou fã do LED canhão né, eu era contra o, pelo menos lá no Renegade né, que a gente, não gostou quando, quando virou esse LED espelhado, eu ainda acho que no Renegade é ruim, é só um pinguim lá né, aqui deve ser um, é um absurdo tá aqui, som ar condicionado, essa luz aqui, muito boa de, de usar, de fechar, clareia muito, porque o, o zoom da câmera aqui galera, essa aqui é a câmera escura, ultra wide, ela é escura né, mas o, a claridade real aqui ó, deixa eu ver se eu consigo nessa câmera aqui, essa câmera aqui, ela nem, nem aumenta a claridade ó, bora ver na 50 mega, ó, claridade aqui é essa ó, aqui é a claridade real ó, posso baixar um pouquinho também, deixa eu baixar, pronto, claridade real bem por aqui assim ó, no meio, olha aí ó, é isso galera, eu acho que não acrescentei muito não, foi só, mais um comentário aí, opinião de dono e, acrescentei isso aí, da porta, a luz de ré, achei muito legal que, as duas acendem né, bora mostrar aqui, aqui tem gente no quarto aqui atrás, aí vimos também aí né, que a luz traseira apaga, estando aqui fechada, é bom conhecer o carro galera, ó, é, o único, o único jeito de apagar é, tirando a chave e, e nessa posição aí ó, muito legal que mostra ali também, tá emplacadinho, choveu já, quando chove eu gosto de dar um jato, é isso, vai usando, vai usando, vai dando preguiça, todo dia eu dava o jato né, acho que eu vou lá, o carro fica cheio de terra e ferrugem né, hoje eu quase peguei aquela, picha, picha, aquela pista de óleo, do atacarejo, tapete bom, o daqui de trás ele, ele cobra aqui o, o assoalho também, ah galera, o cinto tem um, deixa eu mostrar aqui nesse vídeo, era passeio de dia, mas, o cinto, botaram esse, tem um mondrombo aí no meio, não sei se incomodou não, mas achei exótico, estranho, ó, botaram aqui ó, botaram a remenda do cinto aqui ó, nos dois cintos, era passeio aqui embaixo, esse 10 não tinha esse aqui não, tá vendo aí, botaram a costura aqui, fica igual um, um cinto aqui, uma fivela, não tá me incomodando não, mas, agora que eu tô gravando aqui, os dois ó, a outra ó, acho tipo, pra segurar a fivela, pra não cair, ela encaixou direitinho mesmo, aí galera ó, aí fica assim na barriga da pessoa ó, incomoda não, é porque eu tô gravando e tô pegando, aí tô, tô querendo me incomodar, mas você nem sente, achei exótico, não mexi ainda de ajuste de profundidade, deve ter né, falei nos pontos negativos, que o ali não, não vem muito pra cá, só essas coisinhas, acho que, acho que isso é tudo, não vai aparecer mais, mais coisas não, depois fazer um vídeo no, no banco traseiro, que eu achei o apoio abraço bem legal, bem acolchoado né, esses 10 botaram na parede, e deixaram duro embaixo, aqui também nem incomodou, por ser duro, tô usando, bota aqui pronto, nem sinto, só se você usar assim, ficar lembrando né, mas já já, vai ter um corinho aqui, muito legal ó, bota copo posicionado, tá aí a fita 3M, a GoPro, não usei ainda aqui o, bora ver o que acontece aqui no, aqui tem estabilidade, só um toque desativo, os outros carros é, 3 segundos né, e 10 para, para estabilidade, o negócio de descida, legal que não aparece, nos fixos né, só aparece na mensagem ó, desligado, ligado, ah tá aqui, aparece ali ó, é porque eu cliquei na tela, o iPhone é assim, aí, deixa eu dar stop aqui, o foco do iPhone, quando você clica na tela, estraga tudo, ele não fica automático mais, olha aí ó, aí, desliga aqui, some lá, isso, aí agora vou ligar aqui o, 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 o blocante né, aparece lá em cima ó, e o eco, que vocês viram né, o único que tem uma animaçãozinha, esse aqui tem tipo um sol, o normal ó, tem tipo um solzinho, parece uns, vocês viram aí um, um efeito de sol assim, Aí o escorregadio É mais bonito, né? O geluzão Dá um Deixa eu colocar esse Colocar esse cinto Bora ver agora E o fundo muda todinho Fica congelado Bora ver como é que fica o fundo aqui Fica todo cinza Transportar Fica dois pneus ali E fica uma aura aqui em cima Sub-zero Chamar modo sub-zero Todos tem uma aura Bom galera, é isso É que eu queria procurar mais coisas Mas Deixar o vídeo mais interessante Eu vou levando, levando Falando, né? Deu 20 minutos É isso aí Minha opinião de proprietário O motor tá desligado, né? Pois é galera Podem comprar Aqui tá aprovado Olha o negócio dos bancos Tá aprovado Ar-condicionado Suspensão Sem explicação Um dia Se eu pegar um skate na mão Ou uma ideia de explicar Eu Eu tento Eu tento mostrar a vocês Trava legal Aqui de abrir Que legal também Só esses pontos aí De Que me chamou atenção Um abraço Tamo junto Muito obrigado Sensacional Onde passa O pessoal olha Pela cor E o carro, né? Valeu Ah, colocar isso aqui E legal que o carro Sem a chave Funciona aí A seleção A vangultura também Aí tem aquela função Bora ver Você liga aqui, ó Pronto Será que trava no carro Ela desativa? Ó, posso travar o carro Ela fica acesa Acho que seria legal Se a traseira Apagasse também Aí eu botei lá Vinte segundos Creio eu Aí posso Deixa eu destravar E travar Ela não apaga Pronto Acho que foi Vinte segundos Senti falta Desse controle aí, né? Por exemplo Na S10 agora aqui, ó O LED ficou aceso Não sei se Mas se 10 eu quero acender o farol Fazer isso aqui, ó Pronto Aí apagava, né? Tinha as duas funções Aquela Aquela de descer do carro Que é os vinte segundos, né? Você escolhe o tempo Que é a chamada luz de cortesia Deixa eu conferir essa luz aí Se eu deixei acesa Eu deixei acesa É, tinha deixado acesa Pronto Um abraço Valeu Até o próximo vídeo Só mais uma coisinha, galera Agora que tá saindo O vídeo, né? Eu tirando o carro da loja Instalando a caçamba Eu já imagino Que quando você chegar Nesse vídeo aqui Já tem gente perguntando Quanto é que vai ter a trilha Umas coisinhas O carro é novo, galera Calma É três meses lambendo Zelando Não vou mais por Combinar assim Com, por exemplo Chegar lá no cara da Relux Aí, boa fazer a trilha Não, né? Agora vamos lá no Bastião Vistar ele Com o meu porco Vai ser natural, entendeu? Vamos lá no Climério Vai acontecer Todas as aventuras aí Casualmente Não vou mais fazer Só por fazer, né? E amanhã Se der certo Eu vou Fazer lá o O obstáculo, né? Em X Testar o O blocante Saber se só 4x2 Sai daquela situação, né? É isso Tchau, tchau